Kika, 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 senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Triângulo amoroso, eu e ele é minha xereca Fode ela, bota nela, vai socar nela, machuca ela Fode ela, bota nela, vai socar nela, machuca ela Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no lateral O GW tá cantando, hoje eu vou te deixar mal Sucessada, 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 sucessada Sucessada, 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 sucessada Vai te dar uma surra de pau Vai te dar uma surra de pau Vai te dar uma surra de pau É o Gui Marques Pega a visão hein Olha ele ai hein Toa Gui Marques que mata na favela Toa Gui Marques que mata na favela Quica, quica, quica Senta, senta, senta Na minha piroca Que ela sente a potência Quica, quica, quica Senta, senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Triângulo amoroso Eu e ele é minha xereca Fode ela, bota nela Vai socar nela, machuca ela Fode ela, bota nela Vai socar nela, machuca ela Encosta a mão na parede deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção Relaxa no lateral O GW tá cantando Hoje eu vou te deixar mal Sucessada, sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Su segue em cima do pau Sucessada, su segue em cima do pau Sucessada, su...